Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Roberta Pirola e estamos iniciando mais um Ultimate News pra vocês. Então, antes de tudo, já deixa o like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma novidade do mundo do Drift. Então, bora lá! E pra começar o Ultimate News dessa semana, eu vou falar pra vocês que eu nunca vi um final de semana pra ter tanto piloto treinando. Nunca vi isso, tava lá no Instagram, assim como vocês sabem, stalkeando todos os pilotos e eu percebi que tinha muito piloto treinando esse final de semana aí, se preparando pra nossa terceira e quarta etapa da Ultimate Drift. Então, primeiramente pra vocês que ainda não sabem, a nossa próxima etapa vai ser feita lá no Speedway Music Park em Balneário Camboriú. E como vocês podem ver, os pilotos não tão de brincadeira, eles querem vir com tudo. Então, alguns pilotos que estavam lá no Speedway Music Park em Balneário, Matheus Sartor, Lúcio Torossi, Jorge Garcia, Bruno Barr, Gui Castanha, Roger Fujiki e Danilo Freitas. Olha o tanto de pilotos. Isso, os pilotos que eu sei, os pilotos que a gente conseguiu aí stalkear durante o final de semana, eles realmente não estavam de brincadeira, como vocês podem ver aí nas imagens. Eles treinando como se estivessem simulando as batalhas, treinando sozinho, treinando o ângulo, treinando fumaça, treinando tudo que dá. E não só lá, não só o pessoal de Santa Catarina, mas o pessoal lá de Palmas também. Pra quem não sabe, o piloto Thales Raff e o Jader Daniel, que são pai e filhos, eles estavam lá em Palmas treinando. E não só isso, o nosso piloto lá de Brasília também foi lá pra Palmas treinar junto com eles, que é o nosso piloto Gustavo Koch. E aí, como vocês podem ver nas imagens, um carona gravando o Thales Raff. Na verdade, não sei se era o Thales, se era o Jader, porque eles correm com os mesmos carros. Mas aí, como você pode ver, um colando na porta do outro, uma cena muito bonita de você ver. E treinando daquele jeito que a gente gosta de ver. E não acabando por aí, o pessoal também foi lá pro CPA, onde a gente teve a nossa primeira e segunda etapa aí do ano de 2021, da Ultimate Drift. E foi o pessoal da equipe Bono Drift, que é o André Bueno, o Bono, que é o pai do André Bueno, e o Diego Chimazaki, que aí tá correndo com o S15 do Bono também. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, eles treinando também, assim como todos os pilotos, treinando aproximação, treinando ângulo, treinando tudo que dá. E agora, a gente indo lá pra São Paulo, acompanhando também os treinos, a gente tava acompanhando o nosso piloto Tiago Bortoto, que tava lá no Aldeia da Serra, em Barueri, e tava acontecendo um evento lá, e aproveitou e colocou a Mona Lisa, aquele carro que a gente ama de paixão, gosta de ver. E eu venho falar uma curiosidade muito legal pra vocês. Na verdade, vocês conheceram o Tiago aí, correndo com a Mona Lisa nessa última etapa da Ultimate Drift, porém, ele tá aí preparando, pra quem acompanha ele no Instagram, sabe que ele tá preparando um carro que ele tem um 350Z, com motor 2JZ, e ele, antes ele corria como a equipe Drift Go Blue, e hoje ele se uniu com a RB1 Race, que é uma equipe que conta com outras categorias automobilísticas, como além do Drift, conta também com o Rally, que o pessoal lá corre com TV também, super preparado, muito louco, e eles tão mandando muito. E ajudando um pouco eles aí, ó, já segue eles aí no Instagram e acompanha eles, e fala que vocês vieram aqui da Ultimate Drift, pra acompanhar eles também aí nesse mundo do Drift e mundo do Rally. E agora vamos voltar aí às preparações dos carros, dos pilotos que tão se preparando de outras formas, aí pra correr na Ultimate Drift. E a gente vem falar do nosso piloto Pedro Selmer, que correu ano passado, no ano de 2020, com a gente na Ultimate Drift, e esse ano ele não correu ainda a primeira e a segunda etapa, porém, acredito que essa terceira e quarta ele vai vir com tudo. Como vocês podem ver aí nas imagens, ele tá preparando uma BMW, ele já foi, passou um produto aí no cofre do carro, no interior do carro, e ele fala pra gente que só falta lixar e pintar, aí tem aí na parte do carro, você vê que ele começou a parte da hall cage, mas ainda faltam algumas partes pra chegar, então ele tá preparando isso pra montar e pra deixar o carro zeradinho. Porém, acredito que pelo que ele fala aí pra gente, essa etapa ele ainda não vai conseguir correr com a BMW, mas ele também tem um 350Z, que foi o que ele acabou correndo na etapa do ano passado, e pelo menos ele vai participar com a gente, e tenho certeza que ele vai mandar muito bem, assim como ele mandou ano passado. E agora a gente vai pra saga do Chevette do CS, que é lá de Joinville, Santa Catarina. A gente vem toda semana acompanhando esse projeto, dessa vez a gente vem falar um pouco do que ele tá fazendo no interior do carro, né? Nos últimos episódios a gente mostrou que ele tava cortando tudo, tava deixando tudo mais reto, e agora é a continuação desse projeto, como vocês podem ver aí nas imagens, ele já fez toda a parte do suporte, já colocou a parte do suporte de banco, o suporte da caixa, colocou o bucho de PU, como vocês podem ver aí também, ele coloca um papel por cima, escrevendo o lado, pra ficar tudo bem certinho, na hora de eles colocarem as placas de metal mesmo, como eles querem fazer, pra ficar tudo bem encaixadinho, tudo muito bonito. E como vocês podem ver, eu tenho certeza que vai ficar louco demais. E uma coisa que o CS veio contar pra gente também, é que ele percebeu que o motor do carro dele tava muito inclinado, e uma coisa que ele tá fazendo também, junto com o interior, é vendo qual será a melhor posição do motor, pra fazer funcionar, né? Que a gente sabe que da última vez, na última etapa ele teve alguns problemas, e acredito que dessa vez o projeto tá fluindo, e vai dar tudo certo, e eu ainda quero ver muito esse projeto aí nas pistas da Ultimate Drift. Agora a gente vai lá pra São Paulo, na oficina do nosso piloto também, Pinguim, porém, dessa vez a gente não vai falar do carro dele. O Pinguim tá mexendo no carro do Renato Garcia, que foi aí um dos poucos pilotos que correu nas duas categorias, tanto na principal, quanto na light, e na verdade, esse carro que a gente vai falar dele, é o carro que ele correu na light, que é um 350Z com motor 2JZ. Pra vocês que acompanharam as nossas lives, sabem que o carro tá muito bem acertado, tá muito forte, tá muito louco, e aí ficou no pódio junto com o Juninho, assim como a gente já tinha falado. Mas peraí, ele não tá fazendo nada de motor, na verdade, eu achei muito interessante, vim mostrar pra vocês, que o Pinguim tá fazendo uma coisa que, sinceramente, eu não lembro de ter visto. Ele tá pegando, refazendo o escapamento do Renato Garcia, na verdade, o Pinguim, ele mexe bastante com essa parte de escapamento, né, e ele tá mexendo aí no escapamento do 350Z do Renato, como vocês podem ver, ele fez um formato muito diferente, muito fora do comum, ficou muito diferente, acredito que seja aí pra melhorar na parte de baixo do carro, pra não ficar raspando, pra não ter problemas aí mais pra frente, inclusive ele mostra que, na verdade, a ponteira vai continuar sendo igual, vai ser redonda, o comum, como todos os carros são, só que essa parte tubular de baixo do carro, tá bem diferente, e eu achei muito legal trazer essas novidades aí pra vocês. E ele até fala no vídeo que o negócio faz barulho, até caindo no chão, faz um barulho enquanto ele bate, assim, embaixo do carro, e galera, eu tô imaginando como vai ser o barulho desse 2J com esse escapamento gigantesco. Eu já tô imaginando o Renato Garcia lá nas pistas de balneário, fazendo todo mundo ficar surdo. Então você que tá em casa, que vai acompanhar aí a transmissão, galera, já prepara o fone de ouvido, porque o negócio vai ser muito alto. E agora, pra finalizar o Ultimate News dessa semana, não tem como a gente não falar daquele laranjão do nosso piloto Marcelo Machado, que tá preparando aquele carro nos mínimos detalhes. Galera, seguinte, lembra que eu havia falado que aquele carro ia ser V8, biturbo e nitro? Exatamente. Então, o nitro foi instalado, finalmente, assim como também foi instalado os bancos, como vocês podem ver aí, ficou muito louco. Eu achei que combinou muito essa cor azul dos bancos com a cor laranja, ficou louco demais. E além disso, ele veio falar pra gente também, que foi desenvolvida um sistema de pedaleira, só pra aquele carro. Como vocês sabem, esse laranjão aí tá com motor de Porsche, e claro, precisa tá tudo bem aliado, tudo bem acertado, pra não dar nada errado. E do jeito que o Marcelo Machado tá fazendo esse projeto, sinceramente, não, acho que não tem nada que dá errado. Tá muito bonito, e com certeza, toda semana aí, a gente vai tá acompanhando esse projeto, e trazendo mais novidades aí pra vocês. E foi isso aí, galera, essa foi a Ultimate News dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Então, assim como eu disse no começo do vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, e já ativa o sininho, e não deixa de compartilhar com os seus amigos, pra eles também não perderem nada do que tá acontecendo aqui no mundo do Drift, e o que a gente vem falar aqui na Ultimate News. Fechou? Então, até a próxima semana. Falou! Tchau! 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 Tchau!